Vocês pensaram que eu não iria voltar? Não só estou aqui, como escolhi um dos maiores clássicos da Superliga. Sesc e Flamengo contra Osasco. As duas equipes jogam hoje o terceiro jogo pelas quartas de final. Hoje é tensão, emoção, pressão, superação e só para quebrar a rima, hoje é valendo a vida, é a sobrevivência no campeonato. Qual é o maior clássico da Superliga? Osasco, Sesc e Rio, sem sombra de dúvida. É o maior adversário, é o maior clássico do mundo. Você sabe, você já jogou maravilhoso. Quem é o maior rival do Rio de Janeiro? É o Osasco. Então por isso que vocês estão com o coração? Gente, fala para ela me jogar, Osasco. É só o segredo de bala. Eu vou pegar a camisa para ela já, viu, gente? Com licença, com licença. Eu não lembro de conhecer esse espaço, é a minha primeira vez, tá? Eu tô vendo o contrato aí. Ai, coisa boa aí. Que demais, que demais. Mundial de clubes. Você tinha sido destaque na Olimpíada e aí você veio para o Osasco. Eu joguei uma temporada, mas minha marca ficou aqui registrada e tem um cantinho especial. Luiz, mas olha só, a gente falando em pré-eleção, tô lembrando desse momento tão importante. Mas o que dizer para as atletas no vestiário, na pré-eleção? Dá o seu máximo. É coração? Coração. Não, coração. Dá o seu máximo. É você sair do jogo com aquele sentimento que você entrega. Que você deu o seu melhor. Deixou tudo lá na parte. Então, na hora dessa, fase final e de Superliga, todo mundo querendo brigar por esse título, tem que dar o máximo e que vence o melhor. É isso aí, boa sorte. Esse é o clima que a gente espera de um jogo decisivo. A torcida da casa fazendo muito barulho já desde o início, desde a escalação da equipe. Eu não sei como tá o coração das gurias lá embaixo, mas o meu aqui fora tá acelerado. Vamos agora pro início do primeiro set. Giovanna sacando. Fabiola com o passe na mão, chama a bola de primeiro tempo. Rachel Adams pra fora. É um começo de sete, do jeito que a gente esperava. Muito desfrutado. E eu acho que tem vantagem quem erra mesmo. Penha sacando pro Sesc e Flamengo. Fabiola com o passe na mão. Tiffany na pancada. Solta o braço. Giovanna não defende. Mais um ponto pra Osasco com o Tiffany. Sentiu vibrar aí em casa, porque aqui a arquibancada vibrou. Sacando Penha. Vem de balanceado. Erro na recepção. O levantamento é pra Michelle, que vence o bloqueio do Sesc e Flamengo. Será que vai longe? 25, 25. Pelo menos até 27 vai. Tudo do jeito que a gente gosta. Sacando Munique. É em cima da Carla. Fabiola tem levantamento. É pra Michelle. Fica no bloqueio. Termina o sete. Vitória do Sesc e Flamengo com 28, 26. É no paredão. É no bloqueio. Esse jogo tá me fazendo lembrar dos meus jogos decisivos. Eu queria listar top 3 pra vocês, mas como memória não é o meu forte, agora eu só consigo lembrar de dois. Uma é a minha primeira final que eu disputei, que eu jogava pela equipe de Osasco contra o Rio de Janeiro. Eu posso dizer que eu fui campeã por dois setes, mas depois a gente tomou uma virada e o Rio acabou levando a melhor. E a outra foi na conquista do meu primeiro time da Superliga. Eu jogava pelo Praia e nós vencemos também do Rio. 3 a 0 no segundo jogo e ainda um bom day set inesquecível. Pela primeira vez na história, Praia Clube campeão da Superliga. Lá vem Carla, no viagem. Surpreendeu. Giovana, é set point, bloqueio. Giovana, levanta mais uma vez, saída de rede. Ela tá jogando demais. Penha, Penha. 2, 7 a 0, Sesc e Flamengo. Só um parênteses. Que coisa boa ver a minha amiga Fabi crescendo nesse momento tão decisivo, sendo uma líder. Eu não posso deixar de lembrar tantas emoções, tantos momentos que decidimos. A gente viveu juntas, vestindo a camisa da seleção brasileira. Dá muito orgulho. Pega no bloqueio. A bola é do Sesc e Flamengo mais uma vez. Giovana, e lá vem Penha, bloqueio. Fabiana deu uma encarada até, hein? Deu, ela tá na pilha. Fabiana encarou. Ela tá na pilha. Agora a Fabiana entrou no jogo. A prova que eu disse que não tem nada definido no jogo de decisão é esse terceiro sete. Pegando um fogo, Osasco com uma vantagem no placar de 15 a 8. Esse é o voleibol, a emoção a cada ponto. Ponto do sete para Osasco. 24-13. Erro na excepção. Tá em jogo, complicou para Penha. Não passou, não. Termina o sete. Osasco no jogo. Uma noite mágica de sexta-feira. Uma noite mágica de vôlei da melhor qualidade. Sacando o Fabiana. Penha. A Giovana acabou de dar uma linda bola de segunda. As levantadoras falam que gostam de levantar, mas na verdade é que elas vibram muito quando elas atacam de segunda. Eu não sei porquê, mas isso acontece. Sacando o Fabiola mais uma vez. Match point. Giovana faz o levantamento. Saída de rede. China, Milka, terminou. Grande vitória. Histórica vitória do Sesc e Flamengo. O Sesc e Flamengo é semifinalista mais uma vez. A Giovana foi eleita a melhor jogadora em quadra e eu estou aqui esperando a minha vez de falar com ela, porque agora que eu sou repórter eu tenho que esperar a minha deixa para não dar briga. Feliz com a vaga na semi? Muito feliz. Como eu tinha falado antes, é um momento muito importante da minha carreira. Dez temporadas jogando é a primeira vez que eu passo para uma semifinal. Então é muito especial e ainda com um troféu desse namoro é maravilhoso. Eu falei para vocês que memória não é o meu forte, então eu chamei aqui a minha amiga Gabiru para contar tudo sobre as semifinais. As semifinais, o Muzenóis contra o time do pré-clube e o Minas contra o time do César e Bauru. Fica com a gente, hein? Ó, eu vejo vocês nas semifinais, hein? Vambora! Boa, amore, acco!